Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Um certo tempo sem a gente gravar aí, porque a gente lançou o nosso seminário, né? Então a gente vai falar, depois quando só tiver eu e o Fux aqui, para não tomar o tempo do nosso entrevistado, a gente fala um pouco mais sobre o nosso seminário. Mas agora voltamos às nossas gravações, sem deixar um sábado aberto. Todos os sábados tiveram episódios. É um reloginho, né? É uma produtividade absurda. Deixa eu falar de mim, deixa eu falar bem de mim. Já que ninguém gava ou Zé cagava, como você falava no interior, quando você falava do Rio Grande do Sul. Uma produtividade estatal, uma pontualidade, uma entrega digna de um país estatal. Parabéns, Júlio. Não tem prazer, por mais um, Júlio. O Paulo falou isso. Você vai contaminar pela cultura da produtividade candanga. Não, não, não. A gente nem apresentou quem é o nosso cara aqui. Deixa eu chamar ele. De fato, seja muito bem-vindo mais uma vez, Raduã Bezerra Melo. Maravilha. Obrigado pelo convite. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. Pô, foi muito bacana a primeira vez. Já fico aqui, eu não pude falar depois, né? Mas, pô, muito bacana, tá? Recebi ótimos feedbacks. Foi um prazer estar com vocês. Não só pelo conhecimento de vocês, mas pela condução tranquila, leve. Pô, isso é... Isso é muito bom, viu? Prazer estar aqui. Me chamem sempre, tá? Espero fazer um bom trabalho hoje de novo pra ganhar o terceiro convite. Boa. Ô, Raduã, esse teu outro episódio, que o Júlio vai dizer o número depois, que eu não lembro, mas é... Ele é um dos episódios mais elogiados do Tapa, é aquele que tu fez. E tu sabe por quê, né? Além do conteúdo, tu fala muito bem e, olha, é difícil. Eu, inclusive, vi palestra e vai estar na Show Notes, palestra tua que tá no YouTube, sobre justamente o tema um pouco de estoicismo e que palestra boa era uma... Comenta... Enfim, era filosofia estoica. Eu adorei, vai estar na Show Notes, também. Mas o episódio que o Raduã esteve com a gente foi o episódio 90, que a gente falou sobre Taleb, né? Então, o assunto era bom e o entrevistado era bom também, né? Os entrevistadores, mais ou menos, mas daí o entrevistado fez subir a média. Ficou muito bom o episódio. É muito... A gente tem muito feedback mesmo dele. Muito obrigado por aquele episódio. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite novamente. antes de a gente entrar no assunto de hoje, esses carinhas que viveram há muito tempo atrás e vivem também hoje, né? Tem outros carinhas que vivem hoje, que seguem com essa ideia. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, quem não fez a sua contabilidade ainda para o Imposto de Renda, Agora é a Hora, DBI Contabilidade. Tem no nosso site entrevista com um dos sócios e tem que cuidar o prazo do leão. Se você quer um auxílio profissional para fazer a sua contabilidade, recomendamos a DBI. Mas não só para isso, né, Júlio? Caso a pessoa queira empreender, queira ouça esse episódio de estoicismo e decida tomar as rédeas da sua ação e se ela quiser empreender, procure a DBI também, né? Exatamente. Pessoal, uma coisa que é interessante frisar, né? A gente defende que imposto é roubo, né? Imposto é roubo. A gente não está defendendo aqui essa instituição do roubo, mas o esquema é que o bicho tem a boca grande e ele é forte, ele é mais forte que a gente. Então, é melhor tratar ele de uma forma que nem o Radu vai falar no episódio aqui, vocês vão ver, é o cachorrinho correndo do lado da carroça, né? A carroça está indo, pessoal. Então, tem que correr do lado da carroça. Fazer a coisa certa ali, não entrar na briga e não deixar na reta, né? Porque senão o soco vem forte. Então, vão lá, façam e empreendam também, procuram a DBI como parceiro para tocar a contabilidade da sua firma. E já sobre o assunto do episódio, o Júlio comentou. Bom, eu não vou comentar muito, o episódio está bem grande, está muito bombar o Raduã, é uma fonte de conteúdo inesgotável. É impressionante. O estoicismo é algo que eu achei, tipo, eu não tinha estudado ainda, eu achei muito interessante mesmo. Acho que é uma filosofia para a vida. Eu não sei, o Júlio aí, que é católico e tal, talvez tenha algumas discordâncias, mas tem muita coisa em comum, né? Eu não vejo discordância, assim, até o ponto que me apresentou. Eu gostei bastante de tudo que eu li para me preparar para o episódio. É excelente, assim, é excelente mesmo tu te aprofundar, tu te aprofunda uma das defesas que o Raduã faz da cultura ocidental, assim, né? Tu entra, tu te entende como ser humano, assim, né? Isso como uma pessoa ocidental, nós nascemos aqui, a gente entende como é que é o nosso mundo, como é que a gente enxerga o mundo. Ah, é interessante. E tem uma bibliografia gigante que o Raduã deixou, então tem muita coisa para se aprender. Bom, para quem quer ser nosso apoiador e interagir com os nossos outros apoiadores, que é um grupo muito seleto e diverso e muito qualificado, fica a dica aí do nosso apoia-se, né, Júlio? apoia.se barra tapa do meu invisível. Lá você pode se juntar aos nossos mais de 160 apoiadores atualmente, que é um exército, né, Júlio? É um exército. E no decorrer desse episódio vocês vão ver o quão eles são qualificados. Putz, os caras são top. E muitos desses nossos apoiadores, assim como a gente, estarão no nosso seminário, né, Júlio? O seminário do Mises, que é o seminário, nosso primeiro projeto fora podcast. E a nossa expectativa aí é logo mais ter a primeira apresentação e vai ser um ótimo debate sobre as ideias do Bom Velhinho. O Bom Velhinho Mises. Entrem lá no nosso link do Eduz. Nós vamos passar aqui o link do Eduz para você entrar aqui na plataforma que nós vamos fazer o nosso seminário. O seminário, para quem está nos ouvindo muito tempo depois de 2021, o seminário vai estar no ar Ad Eterno lá, então pode comprar depois o seminário. Não precisa estar online, mas agora quem está nos ouvindo em abril de 2021 vai poder assistir o seminário ao vivo. Então entre lá e adquira já o seu ingresso. A gente falou de estoicismo bastante aqui. E quem vê o episódio no YouTube pode ficar prestando atenção que em vários momentos eu fico olhando para a esquerda e eu estava tentando praticar o estoicismo, porque tinha um zangão tentando entrar na minha janela. Ele tem o vidro aberto, ele quase entrava, quase entrava. E eu olhava, tentando praticar o estoicismo e não interagir com ele. Precisa atenção do episódio, vai ser difícil. Agora daqui a pouco ele volta. Bom, e por fim, show notes. Tem lá todos os livros indicados pelo Raduã. Tem muita literatura, vocês estão lendo menos, pessoal. Estão comprando menos livros aí pela Amazon. Ou vocês não estão se dedicando para ler todos os livros comprados. Ou vocês estão comprando do outro podcast, a gente quer saber de qual é. Então fica a dica, pessoal. Tem um monte de livro. E como eu falei no episódio, eu li o Meditações. Estou treinando ele para ajustar a gente para esse episódio. É um baita livro, mas tem dicas melhores ainda para iniciar o estudo no estoicismo na nossa show notes, no nosso site. E tudo está lá no nosso site. Os show notes, como o Paulo falou, com os links da Amazon. Entre pelos nossos links da Amazon para a gente receber um rebate lá deles. Os nossos canais de WhatsApp e Telegram para receber a notificação de quando tem um episódio novo ou novidades do Tapa. A nossa livraria está lá no site. Os artigos publicados por nós e pelo nosso público. E o seu cadastro de e-mail para receber no seu e-mail as nossas novidades. E as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Dê o seu like, ative o sininho, coisa arada toda. Também estamos na Amazon Music. Eu não sabia que isso existia. Estamos lá, de fato. Quem usa este podcast pode ir lá também. Quem usa esse agregador. O Seminário Mises está tudo lá, explicado no nosso site. E outra coisa, um recadinho. No seu podcast, no seu agregador de podcast. Dê um seguir lá no Tapa. Que nos ajuda também. E você recebe a notificação de quando tem um episódio novo. Era isto, Paulo? Era isso. Vamos ao episódio. Apresentando o nosso convidado. Para quem não ouviu o episódio 90, ouça lá. Depois que terminar aqui. Termina aqui. Depois vai lá e escuta aqui. Radua Bezerra Mello é sócio da PWR Gestão. Diretor comercial do Instituto Mises Brasil. E sócio da LVM Editora. O cara, ele trabalha pela produtividade do país. E trabalha por espalhar as boas ideias pelo país. O cara é um exemplo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estou falando sério. O que precisarem. É um prazer estar aqui com vocês. Quando o Paulo veio falar comigo. Eu ia conseguir. Finalmente. Eu estava lá quase implorando. Parece que eu mandava uma caixinha de perguntas para mim mesmo. Tipo assim. Não vai falar de novo no Tapa? É o respeito. Eu estava no convite. Essa coisa é uma coisa. Eu quero mandar perguntas para si próprio. Nas caixinhas. Eu estava pensando nisso. Falar a verdade. Mas a gente sai ganhando com essas interações do Insta. O Raduense já postou uma foto de uma caneca. Uma caneca sensacional que ele tem. Que ele posta frequentemente. Daí eu perguntei ali. O Raduense, como eu faço para ter uma dessas? E o Raduense vai me mandar uma. Deus o livre. Valeu, cara. Muito obrigado. Porque essa caneca. Bora trabalhar porque eu não sou socialista. É uma baita frase. Essa frase é estoica? Essa frase é da vista direita. Eu tenho que dizer isso. Porque a galera está começando a... Raduense, eu posso fazer uma camisa com a tua frase? Eu posso fazer uma caneca? Para começar, a frase não é minha. A frase é da vista direita. E essa caneca tem uma história bacana. Ela tem alguma base estoica. Eu vou tentar puxar. Tentar fazer aqui mais um maluco. Eu usava essa camisa aqui dentro, né? Na PWR. Final de semana. Um dia mais tranquilo para trabalhar. E a moça do Serviço Gerais. Ela dá presente para os sócios canecas. Que a irmã dela faz em casa e tal. E ela fez a caneca com essa frase, né? E a frase finalizou. Porque eu fico postando toda a vida no Instagram. É uma maneira de eu filtrar um pouco a minha audiência, entendeu? Sempre eu perco ali 10, mas eu estou dando filtro. Quando eu ganho assim uma enxurrada de seguidor, né? Faço assim um podcast desse com pessoas muito influentes. Você não vai ser o caso, não porque não sou influente, mas porque não vai vir seguidores dessa forma. Aí eu coloco sempre a caneca no outro dia, entendeu? Aí eu ganho 100, perco 15. Aí eu vou filtrando assim para não ficar aquela coisa de que você não pode falar o que pensa, porque pode ter algum reino. Eu vou, de forma antifágil, eu vou queimando o mato todo dia para não ter incêndio florestal, entendeu? Porque eu nunca fico com uma base de reino, né? Eles vão saindo semanalmente com a minha postagem da minha caneca. Olha só. Excelente estratégia. Excelente estratégia. Mas hoje a gente vai... Tem que começar a Fux. Eu tenho uma lista gigante aqui. Eu também, eu tenho it by, olha. A dona está falando da gente e os nossos patrões. Tem uma pergunta depois, eu vou deixar para o final. Ela veio até no grego original a pergunta, cara. Quero ver tu te virar. Então... Eu já combinei com o Fux que eu não vou ler ela, eu não vou passar vergonha lendo aquela pergunta. Quem vai ler o Fux aquela pergunta? Cara, hoje o nosso tema é estoicismo, né? E a gente já tinha mencionado lá no episódio que tu participou antes, e tu tem palestras sobre o assunto, tu faz consultoria ligado ao assunto. Então, vamos passar a régua aqui, como diz o Júlio seguidamente no podcast. O que é estoicismo para quem não conhece? Maravilha. Por essa pergunta que eu posso falar dela uma hora, aí vocês não fazem mais nenhuma outra pergunta, né? Boa. Eu acho que a pergunta do grego, que está em grego, tu não está prevendo. Eu sei, tu não está prevendo. Eu tenho certeza que não. Eu estou com medo dela já. Já me deu ansiedade, viu? Mas vamos lá, pessoal. O que é estoicismo? De forma bem resumida, sem entrar no tecnicismo, que não é o nosso objetivo, o estoicismo é uma filosofia grega, né? Então, ela foi fundada na Grécia, né? De forma pensada, né? Então, assim, quem fundou o estoicismo, o Zenão, que foi fundador do estoicismo, ele pesquisou para fundar o estoicismo, né? Então, assim, o estoicismo tem uma base de uma pesquisa, tem uma base, a gente pode dizer que é cínica, mais platonista, se a gente quiser fazer uma coisa mais teórica, forçando um pouquinho a barra aí na parte platonista, mas tem uma platônica, mas tem uma base disso. E essa filosofia foi criada com o intuito de fortalecimento do ser, né? Eu vou usar muito essa palavra com vocês hoje, né? Assim, o que você é de verdade, o seu ser, né? O que realmente nos compõe internamente, né? Tente que usou outras palavras, pode usar alma, espírito, mas pode ser uma coisa menos longe da gente, vamos falar o seu ser. Então, assim, a fortaleza do ser, né? O que nos pode fortalecer é mediante as variáveis do mundo, né? O que o mundo pode nos abater, né? O mundo está aqui e o mundo nos abate, nos surpreende o tempo todo. Então, o que eu tenho que fazer internamente, né? Como pensar? Como ser algo mais forte para enfrentar tudo isso? Segundo a lenda, né? A história foi criada a partir de um naufrágio, né? Então, o cara naufragou e perdeu ali a tinta roxa, né? A tinta que era a mais rara na pintura da época grega, eram aquelas tintas que eram retiradas com muita dificuldade da natureza, e ele perdeu a embarcação que estava com essas tintas. Então, imagina o cara perder uma riqueza monstruosa, e quando ele perdeu essa riqueza monstruosa, ele teve que buscar uma filosofia, buscar uma base. Ele teve uma biblioteca, ele conversando lá, pesquisando, ele chegou na filosofia cínica, e aí ele foi depois pesquisar, trouxe uma base mais intelectual, platônica, e aí ele começou a criar um pouco do que a gente chamou hoje de estoicismo, né? 300, 400 a.C. Então, assim, isso é a base histórica. O nome estoicismo, todo mundo que explica estoicismo fala isso, para dar um quente intelectual, né? Aí vem de estoa, né? Estoa é aquela varanda grega, né? Aquela coisa clássica, quando a gente pensa em arquitetura grega, a gente pensa naquelas varandas, com aqueles pilares, né? Aquela coisa, vem a arquitetura grega mesmo, então ali é a estoa, né? O estoicismo vem disso, né? É um local ali aberto de onde se fazia a filosofia histórica, onde se tinha os diálogos históricos no começo. Esse cara, ele era o Zenão. Exatamente. Esse cara das tintas. Exatamente, é o Zenão, o Zenão e Sítio. A Zenão é um baita nome, né? É um baita apelido, para tu dar para um amigo assim, né? Eu teria um amigo com o apelido Zenão. Eu fui lá com a minha namorada, um anteontem, porque a história do cara é sensacional, ele fundou o estoicismo, né? Só que é foda eu colocar o nome do filho Zenão, né? Eu queria colocar alguma coisa, mas Zenão é osso, né? É um baita apelido. É um apelido do caralho. É muito legal. Zenão, exatamente. É o próprio. Ele é o fundador. E até uma coisa interessante do estoicismo, já que um tititi histórico, né? Uma fofoquinha para vocês. Essa é a parte que eu gosto sempre. Se quiser ficar só nisso até o fim do episódio, eu topo. Dá engajamento, viu, Júlio? Eu quero só fofoca, eu quero. Eu quero só fofoca. Mas é isso, né? O estoicismo no começo tinha essa coisa. Até falávamos seguidores como zenionistas, zenistas, colocando o nome dele, né? Como sendo o marco a ser seguido, né? Como era na época a questão de Epicuro, né? Então, isso é uma coisa engraçada do estoicismo. E não ficou, ficou o estoicismo, né? Foi até colocado por ele para ser estoicismo. Porque não existe o histórico perfeito, né? Então, assim, não é aquela coisa de eu criar uma filosofia baseada em uma pessoa, como, por exemplo, foi o Epicurismo, né? Como eram outras ideologias que a gente conhece aí, bem mais assassinas do que o Epicurismo, que usa o nome de uma pessoa e botuísmo no final. Então, isso tudo traz coisas muito incomplexas, porque eu trato a pessoa como um exemplo, né? O estoicismo, não, né? O estoicismo, os grandes históricos, filósofos históricos, eles mesmos se colocavam. Nós não somos o exemplo do histórico perfeito que provavelmente ninguém vai ser, tá? Então, assim, não é uma coisa de adorar uma figura, adorar uma pessoa como exemplo, não. É adorar realmente uma linha filosófica baseada em princípios, baseada em valores, né? A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamilinvisivel.com.br barra Mutual. Epicuro não era estoico. Nem um pouco estoico, né? E até o continuador tititi, né? O fla-flu da época era isso, né? Epicuro e estoicos, né? A discussão filosófica da época, que cá para nós era um pouco mais evoluída do que a nossa, né? Bolsonaro e Lula, né? Era melhor a gente estar sobre Epicuro e estoicismo ainda. Era essa, né? Essa, assim, quem tinha o maior convencimento, quem realmente falava a verdade, né? Entre o movimento epicurista, que a gente tinha os jardins de Epicuro, tinha uma prática muito mais voltada ao prazer, né? Não tanto como uma coisa hedonista. As pessoas confundem isso, colocam o Epicuro como uma coisa 100% hedônica, né? O prazer pelo prazer. Não é isso, tá? Isso é uma distorção errada que se faz. Mas tinha, sim, uma busca por um prazer, um prazer um pouco diferente do que a gente tem hoje. Enquanto o histórico, não, né? Tem a busca pela virtude, né? Então, existia aí uma... uma rixa, né? Vamos dizer assim, entre o que é realmente que era a verdade, essa busca pela virtude que traz a felicidade. A busca pela virtude ou a busca pelo prazer. Não interpreta em prazer, especificamente como a gente vê hoje, mas dá pra pensar algo nesse termo, sim, tá? Nos nossos grupos de apoiadores, o Fux falou, né? Que nós temos várias perguntas hoje dos patrões. Então, pra quem quer ser patrão, é 20 pilinhas, pessoal, menos de um real por dia pra ser patrão e poder fazer perguntas aqui. Nós temos vários. E nós temos o grupo de apoiadores também, os apoiadores geral, que nós temos várias polêmicas, né? Uma das polêmicas que ocorreram lá, que a gente passou dias discutindo, que foi interessantíssimo, era sobre Epicuro, o dilema dele da existência de Deus, né? Que foi... Ah, é um papo excelente de ter, assim, quando se tem pessoas dispostas a conversarem e botarem as coisas na mesa, assim. E era interessante, os papos que eles tinham antigamente era isso, né? Botavam pessoas antagônicas pra conversar, eles conversavam, né? Perfeito. Epicuro é uma figura, não é nosso tempo, mas é uma figura muito bacana de ser discutida, sabe? Porque, realmente, ele gera algumas reflexões dentro do próprio raciocínio dele que, se você não estiver muito atento, elas parecem até paradoxais, entendeu? Essa barreira gramatical que existe, né? Do vocabulário, né? De dar nome às coisas, nem sempre é preciso, na verdade, nunca é preciso. Então, se a gente não tiver muito cuidado com a Epicuro, a gente se perde, sem dúvida, né? Só cuidando do prazer que eu tô falando, né? Ele defende o prazer. Você pensar que o prazer é o que a gente pensa hoje, vai dizer, realmente é difícil precisar exatamente o que era, mas é uma coisa mais, assim, do momento, né? Viver o momento, viver aquilo que ele faz bem. Enquanto o estoicismo tinha uma busca mais pela virtude, as quatro virtudes cardinais, toda aquela coisa que a gente vai conversar aí hoje, com certeza. Deixa, então, pra exemplificar para o pessoal que não conhece na área do estoicismo, e já aproveitando uma pergunta de patrão do Friam Capstan, existe o humano estoico perfeito? Já falou um pouco sobre isso, mas, tipo, quem seria o melhor exemplo, assim, de um estoico e por quê? Tá, é difícil falar em quem no estoico perfeito, tá certo? Assim, de forma geral, o que sempre agita é que não existe, né? Tem alguns casos antigos que eles falam, ah, ele era um estoico muito próprio da perfeição, mas até ele, quando o irmão morreu, fez uma comoção maior do que deveria, o próprio Marco Aurélio, né, quando perde parentes, e ele relata isso muito preciso, ele entra em estado de emoção muito grande, até que não seria uma prática histórica, e até é dito isso, deixa ele se comportar um pouco como um ser humano também, o pai dele fala isso para os criados do Palácio Romano, quando ele fica realmente desesperado porque perdeu o ente querido, funcionários querem ir lá para ele parar de gritar, de realmente dar um espetáculo, um motivo, porque ele não poderia fazer isso como predecessor, como sucessor do imperador, e o pai dele fala, calma, até ele é humano, então não cobremos dele algo que não é humano, não é uma questão de estar errado, ele é humano, isso vai acontecer. Então é difícil falar sobre um estoico perfeito, tá, Paulo? Eu costumo, eu prefiro dizer sobre atitudes estoicas, né? Atitudes estoicas, eu acho que casam muito mais, e aí a gente tem várias, né, que eu acho que dá para a gente citar, quando a gente pega, por exemplo, um Victor Frankl, né, entrando num campo nazista e mantendo a racionalidade, mantendo a calma, mantendo a sabedoria intacta, então assim, isso é um comportamento histórico, né? Ah, o Victor Frankl não é histórico, não tem nenhum texto dele que fala que ele é histórico, eu acho que isso é que é o bacana de uma filosofia, uma filosofia não é uma religião, uma filosofia não é uma ideologia, uma filosofia não é uma coisa que eu vou dizer, eu sou isso e agora procure isso em toda hora, não, a filosofia é uma linha de pensamento, né? É que a gente está tão viciado em ideologia que a gente deixou de lado o que é o mais importante que é a filosofia da coisa, né? Então assim, filosofia não tem o fla-flu, né? Não é para ter essa coisa, ah, se você é isso, eu sou o contrário, então tu é meu inimigo, não é uma briga pelo poder, né? Então assim, mais do que uma pessoa, dá para a gente imaginar o comportamento histórico, né? Eu acho que isso é uma coisa mais forte, e esse comportamento histórico, ele está presente nos grandes heróis, quando você para para pensar nos grandes heróis da nossa civilização, eles têm comportamentos históricos, né? E aqui eu vou dar uma forçada de barra, que eu sei que alguns vão ficar chateados comigo, o próprio Jesus Cristo, né? O próprio Cristo, o grande herói ocidental, o grande, o arquétipo do homem perfeito, o exemplo do homem perfeito nosso, independente de religiões, isso é a verdade do Ocidente, né? Eu sou agnóstico e eu falo isso com tranquilidade, ele tem um comportamento histórico, né? O historicismo influenciou o cristianismo gigantescamente, então muito do que a gente vê hoje como admirável em uma pessoa, Paulo, realmente admirável em uma pessoa, não o Neymar, nada disso, o que a gente realmente admira em um ser humano, provavelmente dentro disso vai ter um comportamento histórico muito forte, eu não tenho dúvida disso, tá? Muito interessante. Radu, mas o que que seriam atitudes históricas? Tu citou aí bons exemplos, mas por que que Cristo, por exemplo, seria um bom exemplo? Ótimo, boa, Paulo. Acho que é uma pergunta bem interessante. Vou tentar conceituar da maneira mais abrangente e precisa, tá certo? Imagina o seguinte, por que nós, uma pergunta, eu gosto muito de ser respondida, é por que nós fazemos o que nós fazemos, tá? Eu acho que essa pergunta é pouco feita, parece meio pergunta assim de motivaçãozinha, mas talvez é uma das perguntas mais importantes que um ser humano tem que responder na vida dele, né? Então assim, por que que eu faço o que eu faço, né? Qual o motivo real de fazer o que eu faço, certo? Se você parar para pensar uma pessoa normal, comum, todos eles querem acima da média ou abaixo, o normal, as pessoas fazem o A porque elas desejam pôr, ok? Então a pessoa pensa dessa forma, né? Ela é educada e ensinada a pensar assim, ah, se eu quero ter dinheiro eu vou trabalhar mais, se eu quero ter uma boa relação com a minha esposa eu vou ser um bom marido, se eu quero ter amigo eu vou ser um cara gente boa. Então tudo que eu faço é pensando, não na ação, mas pensando no resultado dessa ação. Tudo que eu faço é pensando no que essa ação vai me dar de frutos, tudo que eu faço é pensando qual o resultado que eu vou ter disso. Ah, se eu quero um resultado X eu tenho que fazer A então eu vou fazer A para ter X se eu quero Y é B então eu vou fazer B para ter Y. Nós fomos, todos nós, educados a pensar que isso é a maneira correta de viver. Tá certo? A gente foi de forma bem direta educada a pensar assim, né? Então nossas mães nos falavam, né? Ô Júlio, estuda senão tu vai ser ninguém na vida, cara. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Paulo, seja um cara gente boa com a sua esposa senão tua esposa não vai se tratar bem. Então a gente foi criado para pensar num jogo de ação resultado. O histórico, eu trago não só o histórico mas o sábio, né? A pessoa madura com maturidade a ação dela não é mais um meio para um fim. A ação dela é um fim nela própria. Por que que eu faço A? Porque A é correto. Correto para quem? Correto para os meus valores. Então assim, com isso eu tiro uma pressão de angústia gigantesca, né? Claro, como é que é a cabeça da pessoa normal? Eu queria muito bem. Eu quero que aconteça bem. Então, como é que eu estou? Eu estou angustiado. Eu estou angustiado porque eu não sei o que eu tenho que fazer para ter bem. Então, vamos supor, eu quero ganhar dinheiro. Eu fico pensando, eu vou fazer concurso, eu vou ser vendedor, eu vou fazer uma faculdade. Estou em dúvida sobre o que fazer. Então, eu estou confuso. É angústia maviada em confusão. Depois que eu faço, o estudo para um concurso, eu agora estou ansioso porque eu quero saber se a minha ação vai dar o resultado que ela queria ou não. Isso é angústia eterna, né? Porque eu sempre vou estar ou confuso ou ansioso. Isso é o que o estoicismo bate de frente. Você não tem que estar preocupado sobre o que fazer para ter um resultado. você não tem que estar preocupado se o resultado vai vir ou não. Você tem que estar preocupado se a sua ação é condizente com o que você acredita com os seus valores. Então, assim, isso traz um comportamento do que eu sábio histórico, né? Então, assim, se a minha ação estiver de acordo com as virtudes, as quatro virtudes cardinais, sabedoria, temperança, justiça, coragem, então, o meu comportamento está certo. Se eu vou perder ou ganhar com isso em curto prazo, não importa. e se a gente for pensar que a nossa mentalidade, o nosso subconsciente coletivo, é isso que nos faz admirar alguém. Você vai pensar, o que me faz admirar alguém é aquele cara que colocou a ação dele como o correto, independente se ele ia morrer, se ele ia perder dinheiro, se ele ia se sacrificar, ele colocou o dele em jogo por isso, né? Então, assim, a ação é o fim, eu faço isso porque isso é o fim que eu tenho que fazer. Jesus Cristo é o melhor exemplo, sem dúvida, disso, né? E quando a gente pega, por exemplo, Jesus Cristo foi as três tentações de Jesus Cristo, o diabo foi a habitação no deserto, o que é aquilo? É eu querendo dar pra Jesus, o caso do diabo, eu querendo colocar em Jesus uma finalidade maravilhosa, eu vou dar poder pra ele, eu vou dar proximidade com Deus, eu vou dar abundância em coisas materiais, e nada disso fez Jesus abrir mão da ação correta, né? O plano de Jesus como exemplo, né? O nosso visão arquétipo do homem perfeito, mas com esse Victor Frank, acho que é um cara que é pouco falado no ocidente, deveria ser mais falado, ele fez o que é certo, né? Pense nos padres, nos campos de concentração quando ele entrava em câmara de gás rezando. Então, assim, o cara não tem angústia no peito, ele não tem aquele desespero, ele tá ali aceitando o mundo como é e preocupado apenas com a ação dele, né? A minha ação é um fim, ela não é um medo. Eu acho que isso traduz um pouco do que é agostoicismo, Paulo. Só pra explicar esse do Victor Frank é em busca de sentido, né? Descreve o caso dele aí pra quem não conhece, Sobato. Bacana. O Victor Frank é um psiquiatra, né? Austríaco, tá? E foi preso no campo de concentração, toda aquela coisa da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe. E quando ele foi preso no campo de concentração, não só ele, só a família, ele é judeu, ele, quando entrou no campo de concentração, ele fez três, três promessas, né? Vamos dizer assim, três partes. O primeiro parte foi, eu vou lutar pela minha vida, né? Então, não importa o que aconteça, eu vou manter uma racionalidade e vou preservar a minha vida. O segundo parte foi, eu vou ajudar pessoas, eu sou médico, então eu posso ajudar as pessoas, eu vou conseguir fazer algo pra ajudar as pessoas. E o terceiro foi, eu vou aprender alguma coisa, né? Eu vou tirar de todas as experiências traumáticas alguma coisa. Quando ele faz essas três ideias, né? Principalmente a última, olha o que ele tá passando, ele tá dando um sentido pro sofrimento dele, né? E ele fundou a terceira escola de Viena, né? A Holoterapia, que é a escola psiquiátrica onde eu trazendo sentido para as coisas, eu consigo passar pelo sofrimento. Então, eu consigo superar o sofrimento se eu tiver sentido nesse sofrimento. E quando a gente pesquisa muito isso, é interessante, acho até que eu falei sobre esse vídeo no nosso podcast passado, como é importante o ser humano ter sofrimentos, né? Essa fuga ocidental, moderna, atual, de fugir de qualquer sofrimento, ela é, no fundo, a decaída do ser, né? Ela é um naufrágio, né? A gente tá naufrágio com isso, né? A gente tá se apequenando de tal forma que nós não conseguimos enfrentar as coisas mínimas da vida. E a gente passa a dar conotações de sofrimento ao que, na verdade, é a vida, né? Ah, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que malhar, fazer uma hora de inglês pra depois trabalhar que minha vida... O que a gente passa de sofrimento é viver, pô. Isso é... Não tem outra coisa, fica conversando mesmo, pra malhar, tu tá bom, tu tá sem saber inglês já com 35 anos de idade, tu tá ganhando bom, tem que fazer hora extra mesmo, tem vida ao mundo, pô. Agora a gente tá tão nesse casulo de não sofrer que qualquer coisinha é sofrimento, né, pô? Pra começar, o Júlio falar mal de mim, o Júlio tá me atacando, né? O cara, como é que ataca o outro pela internet, né? Como é que é essa coisa, né? Atacar o outro visual, atacar. O Bolsonaro é um genocida, né? Olha umas coisas todas exageradas, né? Tudo performático, né? Nada é uma coisa, né? E com isso a gente empraquece o ser, né? Então, assim, o Victor Freire, ele fala essa coisa da gente dar sentido ao sofrimento, né? A vida humana tem sentido quando nós significamos o sofrimento, né? Isso é uma base histórica gigantesca, né? E mais do que dizer assim, Paulo, ah, e é histórico por isso, é bacana a gente ver as bases históricas em muitas coisas que acontecem, em muitos comportamentos ocidentais, que a gente vê como um heroísmo, né? A gente vê como pessoas que se destacavam, pessoas que lutaram contra o ambiente, que tentaram colocar ordem em meio ao caos, e nisso tem bases históricas comumente nesse cenário, tá? Sensacional! Isso é um IGTV, hein? Porque, pelo amor de Deus, que aula foi nessa tua última resposta aí? Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br barra Cap. Seguinte, cara, tu falaste sobre Cristo, né? Sêneca, ele foi contemporâneo de Cristo, né? Provavelmente deve ter tido alguma coisa de intercâmbio de ideias aí, deve ter ocorrido naquela época, não tinha Facebook para eles falarem, mas Instagram, essas coisas. Mas deve ter tido algum intercâmbio de ideias, porque é muito importante. Júlio, com Paulo. Ah, sério? Sério. Isso não é 100% validado pela história, não é um fato histórico fechado, mas é um fato histórico muito encaminhado, sim, de que Sêneca trocou cartas com Paulo. E os dois se respeitavam muito. Tinha um cartas e as cartas hoje, né? É só um contexto histórico que são não 100% verdadeiras, mas tinha troca de cartas entre Sêneca e Paulo, justamente falando sobre isso, né? Paulo peregrinando, fazendo a ação religiosa, cristã, e Sêneca tendo esse intercâmbio com ele, né? Por isso que não tem como não admitir, né, Júlio? O cristianismo pescou muitas coisas do estoicismo. E parece que é o fato que eu vou sentir, né? Não tem muitos cristãos mais ortodoxos, né? falar, ah, não, o cristianismo vem todo de Deus, não tem nenhuma base, nada foi embasado na época. Mas é difícil imaginar que uma linha filosófica onde o comportamento é tão parecido com o comportamento de um cristão, principalmente o cristianismo primitivo, né? Os primeiros cristãos que existiram, e sendo uma linha filosófica na época muito forte, eu não vou dizer que era o mais forte, alguns chegam a dizer que na época de Roma o estoicismo era o mais forte, é difícil falar de filosofia forte num império daquele tamanho, uma comunicação difícil, né? Fiz falar em algo preponderante no império romano, né? Pensando no seu tamanho e na diversidade cultural que tinha o império, mas o estoicismo era, sim, uma corrente filosófica forte, né? Então, tem influências, né? O estoicismo, sim, influenciou o cristianismo, né? Não tem como negar isso, tem muita coisa do cristianismo, principalmente no que toca ao comportamento cristão, não estou entrando aqui na parte metafísica ou na parte nada disso, mas no comportamento cristão ele bebe da ética histórica, isso é fato. Sim, essas cartas aí do Paulo com Sêneca, provavelmente o Paulo mandou assim, ô cara, estou te mandando um amigo meu aí, um tal de Pedro, recebe ele aí em Roma aí, que ele é um cara de gente boa, recebe ele aí. Sêneca deve ter feito meio de campo ali, apresentou uns caras para Pedro. Olha só... É um network, né? Exato, já fez um network ali. Tu falaste na tua resposta que o estoico fala aqui correto para os meus valores, né? Estou fazendo algo estar correto para os meus valores. Mas e depois, no seguir da tua resposta, tu falaste de virtudes que são universais. No caso assim, a gente não está falando de valores criados do nada, assim, eu estou fazendo coisas baseadas nos meus valores. Hitler estava fazendo as coisas baseadas nos valores dele, e aquilo era uma bosta que ele estava fazendo. Então, assim, não é baseado nos valores que eu criei da minha cabeça. Existem certos valores, ou não sei qual a palavra que tu usa, virtudes, universais que são para todos os seres humanos? Exatamente. Existe, tá? Então, assim, o estoicismo é perfeito para a rotação. Não é apenas assim, ah, beleza, meu valor é que a Ariana é a raça superior, então eu estou fazendo certo e empolgo, assim, não sou histórico, né? E as virtudes são as virtudes cardiais, né? As virtudes cardiais são as virtudes históricas, né? Os estoicismo usa as virtudes cardiais gregas, né? Então, são as quatro coisas de vocês, né? Sabedoria, temperança, justiça, coragem, tá certo? São as quatro virtudes do comportamento histórico, né? Então, assim, não tem como você falar se você for um cara irado, né? No sentido de agir mediante a raiva e você for raiva, eu sou histórico porque ser impossível é um valor meu, não esquece, né? Quando você está sendo irado, né? Quando eu estou agindo na raiva, você não está tendo uma temperança, né? Que é um valor histórico. Isso vai retirar a sabedoria, você não vai conseguir ser sábio fazendo isso. Os estoicismo tem uma passagem muito comum em quase todos os grandes autores históricos, que ele fala muito sobre o homem agir de acordo com a sua natureza, tá certo? Isso é um pensamento comum no historicismo ao longo da história, né? Essa correlação em colocar a atitude correta sendo a atitude que está de acordo com a natureza. Só que se a gente não tiver uma base de pesquisa sobre isso, aí vem essa coisa das traduções, do vocabulário, mas agir de acordo com a natureza, o histórico fala, não é ir para a selva e não comer mais embutido e ter que fazer fogo com a mão, não. Agir de acordo com a natureza é agir de acordo com a racionalidade, ok? Os históricos têm esse aspecto racional muito forte, né? Eu costumo dizer assim, se você quiser entender os históricos de forma simples, você pode pensar que eles são dois pés, é a racionalidade e a moralidade. Então, essa moral histórica baseada nesses valores e a racionalidade que seria o agir de acordo com a natureza. E aí vem disso, né? A base grega, né? Que colocava o homem como a característica natural que nós temos é a racionalidade, né? Aquela coisa de arma que nós temos, né? Quando Zeus espalhou todas as características pelos animais, colocou razão no homem, aí prometeu roubou o fogo e o fogo é a razão. Então, tem um pouco disso na linguagem, nesse questão da natureza. Isso é quando se fala o homem é feliz, isso é muito dito pelo histórico, quando ele age de acordo com a sua natureza. Você nunca vai ser infeliz se você agir sempre de acordo com a natureza. O que é a natureza? Com a razão. Se você usar a razão, você nunca vai ser infeliz, porque você vai racionalizar sempre as coisas, você vai conseguir entender que as coisas acontecem porque eu tive que acontecer, aí vem a Mofate, né? Que é um tema interessante pra gente discutir, que é um tema mitiniano, né? Mas que é uma fonte histórica, que é justamente isso. Então, a razão é muito presente no estoicismo, tá? Assim, o comportamento racional, o ser racional, é um ser necessariamente histórico, tá? Justamente, depois daquele nosso episódio, tu comentou de falar de estoicismo, eu comprei o Meditações, estou terminando falando nas últimas páginas do livro. Que livro denso, bah, denso. Eu acho que, fazia tempo que eu não li um livro que eu precisava ler e reler as frases pra entender mais profundamente o que ele queria dizer. Eu separei aqui com só uma citação do Marco Aurélio, né? Então, pra quem não conhece o Meditações do Marco Aurélio, ex-imperador romano, já falecido há algum tempo, ele tem uma das frases, é considera-te como estivesses morto e tendo tua vida transcorrida até agora. Passa a viver de acordo com a natureza o resto que te é permitido. Eu acho que isso representa muito, assim, né, do pensamento. É tipo, é quase, é aí que eu fiquei na dúvida, assim. ele parece quase fatalista em certos momentos, no sentido de, tipo, ou até mesmo cínico quando ele tá falando da morte e tal, ou nilista. Ele tem, ele encosta nisso, né, em certo momento do livro ele contempla a ideia de suicídio. Como, tipo, ah, você tá tão ruim assim, tu te mata e para de encher o saco. Uma coisa assim, entendeu? E daí, onde é que tá a fronteira entre o estoicismo e esses outros temas? Boa pergunta, Paulo. É bom a gente entender o que é o Meditações. É uma coisa bacana pra gente interpretar bem o livro, né? O Meditações é como se fosse um diário, né, de uma coleção. Por isso que ele é complicado de ler, né? Porque é um diário, você escreveu pra ele próprio, né? Então, assim, foi escrever pra você próprio, você chamar, você não dá nome pras pessoas que você tá citando, você fala coisas desconectas, como todo ser humano é inconstante, ele também era. Então, assim, o Meditações, ele é um... Pô, eu acho que assim, eu acho que tá entre os dez livros mais importantes do Ocidente. Não tenho dúvida disso, tá? Na minha concepção da criação da mentalidade ocidental. Pra mim, a Meditações tá entre os dez livros, sem dúvida, tá ok? Mas se tu falou isso, eu vou comprar. Cara, eu tô gostando demais, assim, é um baita... Vale a pena. Vale a pena muito, tá? Comprar esse livro. Ele é um livro extraordinário. Agora, ele é um livro, repito, ele não é um livro que fala assim, ah, Marco Aurélio falou isso aqui, então o historicismo é isso, é aquilo. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque ele é um diário. Ponto. Tá certo? Sobre o que... Sobre Marco Aurélio. Ele é melancólico, né? Ele tem um caráter melancólico, né? Talvez toda a pessoa que escreve em diários tenha um pouco disso, eu acredito até, essa coisa mais melancólica, né? Talvez todos nós, internamente, sejamos meio melancólicos. Então, quando você vai escrever pra você, você vai colocando muita melancolia, muitos sentimentos na coisa, né? E ele consegue fazer isso historicamente. Por isso que isso é uma obra-prima, é um livro extraordinário. Eu sugiro, quem nunca leu nada histórico, não começar por ele, porque ele é denso, né? Ele é denso. Ele é um livro que não se sabe a cronologia certa, Paulo. Então, assim, nem sabe se o livro 1 veio antes do 2 ou veio antes do 3. Então, o livro não tem precisão cronológica, então pode ter alguma coisa que fica mais complexa com isso. Ele incita muitas pessoas no livro, como um diário. Se for fazer um diário, eu ia dizer, né? O Júlio ia colocar no GF, ele entrevistou em Raduã hoje, foi legal. Só que o Júlio vai virar o cara mais importante da nossa era e o Radu não vai ser um Zé Ninguém. Então, imagina pegar o diário do Júlio daqui 100 anos e dizer que entrevistou Raduã, que é esse cara, esse nome é estranho, era um homem, uma mulher, termina com um A o nome, então é a mulher, é a ele. Então, assim, é um livro difícil com isso, com meditações. Isso dito, vamos agora para a parte da morte. O histórico é, sim, uma coisa meio objetiva demais quando toca na morte, tá certo? Esse nem pensamento que tu trouxe, acho que é muito claro, não é muito assim, né? Aí tá sofrendo? Tô, tu aguenta? Aguenta. Para de falar, encher o saco e segue a vida. Não aguenta não, não aguenta é sofrimento. Põe isso daqui, isso daqui é uma faquinha, dá cabo a vida. Aí não vou dar não, você não vai dar cabo a tua vida por isso? Então tu aguenta, pô. Então, assim, pô, se ela não aguenta perdendo a namorada, minha vida agora pode ter sentido, então se mata aí agora? Aí não, eu não vou matar não, então tua vida tem sentido, para de frescura, mais ou menos isso, os dois têm essa visão. Então sim, a morte tem essa característica, que aí entra, Paulo, num aspecto da filosofia histórica original, que é a metafísica histórica, certo? Quando se fala na filosofia histórica mesmo, de Sêneca, até de Zenão, conhecendo mais os gregos, até mais os romanos, a metafísica histórica é um tripé, certo? Entre a ética histórica, a lógica histórica, e a física histórica, física nesse contexto muito mais do que a gente chama de metafísica, tá certo? A metafísica histórica. Então assim, quando a gente pensa nessas coisas todas, é menos estranho pensar a morte como uma coisa que é uma decisão sua, se quiser se matar, faz ou não, é menos estranho. O que ficou muito do historicismo para nós hoje, muito mais a parte ética histórica, principalmente porque o turismo bebeu dessa fonte e é o nosso movimento, nosso vital. Então é difícil para a gente sim entender essa parte metafísica histórica de se a vida está ruim a ponto de não aguentar, dá capo dela. Finaliza a tua vida isso, já que tu não consegue obter. É estranho para a gente, né? O suicídio para o histórico, para o estoicismo raiz, vamos chamar assim, ele é uma opção. Entendeu? É uma opção, a vida é sua. E isso vem do quê? Dessa racionalidade pura, vamos dizer assim, né? Sem querer que fazer um parulê com nenhum outro filósofo que usa esse termo. Mas é essa a razão demais, né? E tem como você que está errado o Paulo me ligar e falar, ai, minha vida acabou, minha vida não tem mais sentido porque minha esposa me deixou e eu perdi meu emprego. E eu falava, pois é, Paulo, tá fora, tá, muito, tá. Não aguenta, não aguenta, não. Mas, cara, se mata, porra da porra. E o Paulo fala, não, vou não. Ah, então, Paulo, dá para aguentar, né? Tem como dizer que isso é ilógico? Não, isso é lógico. Agora, para nós, é estranho, né? Tem que ser estranho, não seja, não. Então, tem essa coisa assim, tá? Coloca dentro disso aí que tu falaste a questão de ser um diário e ele está dentro dele. Isso é uma coisa que se colocaram sempre que vai se ler as meditações. Não é um livro para ser publicado. Nunca foi um livro pensado em ser publicado. Coloca dentro disso esse arcabouço desse tripé metafísico diferente do que é o evangelismo, do que é a nossa filosofia ocidental. E pensa dentro disso. Aí, sim, sim, o histórico tem uma visão muito clara do que é a morte. E o histórico, ele é treinado para morrer. Tá certo? Essa coisa do enfrentar a morte é muito histórica, né? Muito questão. Até tem prática histórica, que é memetumore, que é uma palavra em latim. Então, justamente isso, pense na morte, né? Tire o momento da morte, né? Isso é uma coisa histórica, você pensar sobre a sua morte, né? Isso é muito interessante, sim. Eu acho que os primeiros livros do Meditações, ele fica falando sobre... Eu acho que ele é fixado na morte. Dizendo, tipo, como tu vai morrer... Olha, ele começa a listar... Ah, lembra do fulano, ciclano, como eles são importantes, como eles mudaram, blá blá blá. O que aconteceu com eles? Viraram pó. É o que vai acontecer contigo. Aceita e passa a gente. Tipo, é meio que... É por isso, é quase nilista, né? Tipo, mas é estar fora do teu controle, então tira isso da tua realidade e entende isso no teu contexto e produz em cima. Eu achei muito legal. O legal disso, olha duas coisas nisso, um digitinho aí pro Júlio ficar feliz. É... No gladiador, no filme, tem o Marco Aero, né? O imperador que morre, né? Que o filho mata é Marco Aero, né? Na história real, o Marco Aero não foi morto pelo filho, mas o filho dele como foi um imperador muito ruim. Isso é... Tem várias histórias. Mas engraçado é que o pessoal fala assim, porra, é mesmo, Raduando? Será que eu sempre gostei daquele filme? E eu adoro aquela frase que fala assim, o que você faz ecoa na eternidade. Só que de tudo, essa é a frase mesmo do histórico do filme, entendeu? Porque não tem nada de história com isso, né? Estou entendendo falando justamente o contrário, que é isso aí de pau. Cara, tá preocupado em entrar pra história? Entrar pra história o quê, pô? Então assim, o Cole Bryant, o maior ator de basquete do mundo, morreu, depois de uma semana no jogo da NBA, pô. Então assim, se tu morrer, talvez o mundo fique melhor, entendeu? Então assim, para assim, para de... Ah, eu tenho que ter o meu legado, minha porra de legado, vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, puxando mesmo no sentido de tipo, a coisa mais nitiniana, né? O estoicismo tem essa coisa de o que eu controlo e o que eu não controlo. Isso é um... Toda vez que você for pegar um livro sobre o estoicismo, provavelmente essa vai ser a primeira missão histórica não colocada, certo? Eu fico na dúvida se seria essa ou a coisa das quatro de tudo. Mas eu acho que essa é a mais clássica. Você separa o que você controla e não controla. Isso é o que solidifica a base racional histórica, né? Então assim, se eu parar pra pensar, o que é que eu controlo? O que é que o Radon não controla? Ah, eu controlo o quanto eu vou ganhar no final do mês porque eu sou vendedor. O controle é porra quem controla. Eu controlo a minha ação de proteção, de ligar pra cliente, de tratar meus clientes, de saber negociar com os clientes. Agora, se vou vender ou não, eu não controlo. Aí eu controlo a minha saúde, porque eu posso malhar, eu posso me alimentar bem e ficar forte e bonito. Não, não controla. Pode ter um descompasso hormonal que tu pode fazer o que for, tu nunca vai ser magro e bonito porque teu descompasso hormonal é impurado, pode ter uma doença, pode atravessar a rua e se atutelar. Não controla. Tu controla o quê? Comer bem, se alimentar bem, dormir bem, beber água. Então assim, se ele não pode parar pra pensar, isso é verdade, a racionalidade cura isso. O que eu controlo é muito pouco, né? O historicismo, ele varia um pouco de literatura, mas dá pra gente resumir em pensamento, ação e julgamento. Só controla isso, amigo. Porque eu penso como eu acho e como eu julgo o que acontece comigo. Por isso que o historicismo ele tem essa prática descrita, não nomenclaturada, do amor fatia, que é o mal que acontece. Ame o fato, né? Quem queira esse termo foi Nietzsche. E aí, Paulo, perfeita a colocação. Algumas coisas você... Porra, isso parece meio mitiniano. Tem um cheiro meio de Nietzsche nessa coisa. O histórico não entra no anilismo, nunca. Porque ele traz o serbi muito forte, o serbi ao outro, o serbi ao próximo, serbi ao mundo, ser útil. Então, isso distancia muito da coisa mitiniana. Mas essa coisa do aceitar o fato, aceitar o que acontece, abraçar a realidade, é muito histórico. O histórico, ele não tem o termo amor fatia, mas ele tem uma metáfora que ele faz que é muito boa, eu gosto muito dela. Que ela é assim, imagina que o mundo, a vida, é uma carroça. E você é um cachorro acorrentado a essa carroça. Então, assim, você tem duas opções. Ou você pode lutar contra a carroça e você vai ficar lutando, se debatendo e a carroça vai lhe arrastar e você vai se ferir e você vai ficar indo para o outro lado e a carroça vai para o mar e você vai se ferir muito e vai só se ferir porque a carroça vai lhe arrastar. Ou você pode ser um sábio que feliz, de forma sábia, contente, anda do lado da carroça. Vai ser o cachorrinho andando do lado da carroça e vai ver qual o tamanho da corda que você tem na carroça e permite você ir ali comer alguma coisa e fazer alguma coisa diferente. Aí existe a carroça, amigo. É a pandemia. A carroça é a pandemia. Ah, eu estava tudo pronto para eu abrir minha empresa de entretenimento, eu já tenho uma casa de show, fiz tudo perfeito. Foda-se, né? A carroça disse que não vai ser show há uns dois anos. Isso é a carroça, né? Então, tem um pouco disso sim, de aceitar o fato, né? Isso tem muito do estoicismo. Eu fiz um monte de perguntas aqui. No decorrer da tua resposta, tu já foi respondendo as minhas perguntas e já surgiram outras. Mas tu falaste do amor fati, né? E da relação com o cristianismo, que o cristianismo é o amor caridade, né? Que é um amor diferente da descrição, né? Mas o amor caridade, ele tem muito do servir, que tu depois já falou que o amor, que nunca foi descrito como fati lá, estoico, O que que é amor fati? Eu tô boiando. Fala, Júlio. Não, fala tu, fala tu. O entramitado é tu, né, Júlio? Quem tá recebendo é tu, né, Júlio? Eu tô falando, né? O fato, Paulo, é amar o fato, né? Então, assim, traduzindo, é amar o fato. Então, assim, tem o Fábio Mítico, ele explica, ele constrói. Não é aceitar a realidade, não é se adequar à realidade, é amar a realidade, né? Então, assim, você amar o fato, né? Eu amar o que tá acontecendo. A minha circunstância, eu não tenho que apenas tolerá-las, eu tenho que amar as circunstâncias, né? Amar o fato que tá acontecendo, né? Então, assim, isso é distorcido, sério mesmo. Talvez seja um dos conceitos mais distorcidos da história. isso vai pra um bobo alegre, né? Que tudo tá lindo, maravilhoso, e fica naquela coisa abestalhada de o cara é gobo, pobre, couro, os filhos estão todos drogados, o cara tá desempregado, deve o que ganha em 10 anos, ele tá devendo no banco mensalmente, mas ele tá ali alegre, ele é o cara alegre, ele é o cara que disseminou o mundo, né? Você tá gostando do menino. O amor faz a maneira madura de amar o que já acontece, né? Então, assim, porra, tem que amar o que já acontece, tô aqui com vocês agora, amar esse momento, definir realmente me entregar a esse momento, né? Amor é a forma mais difícil da gente contextualizar e conceptualizar, mas pense como o abraçar o momento, né? Não é apenas, assim, eu aceitar, ai, tá, eu aceito, tô gordinho, foda, não, tô bom, eu sou bom, eu vou agora melhorar isso, vou mudar isso, eu vou amar, é um pouco disso, isso é um pouco da boa parte, tá, explicando rapidamente. Perfeito. É, e daí tem o Amor Caridade, né? Que é, cara, e daí eu tava vendo que o episódio que nós falamos de um tema que é importantíssimo que tu falaste aqui, que é sobre a linguagem, a gente, o significado da linguagem mudar e a gente não conseguir traduzir as coisas, foi o episódio sequente ao teu, o episódio 91 que nós falamos com o Marcos Bueira, que nós discutimos exatamente isso, assim, a importância da definição da linguagem pra gente poder entender o mundo, né? E uma das coisas que a gente falou lá, que eu falei, que era que a minha, a minha maior frustração, minha maior tristeza com o mundo é o perder o significado da palavra amor, né? Que eu acabei não contextualizando lá, o Fuchs me provocou pra eu falar qual era a minha, o significado de amor e eu não quis falar. Mas, esse entendimento sobre amor, ele é fundamental, eu acho, pra entender a filosofia, como um todo. A filosofia niilista, que ela tem o amor fati e ela vê esse amor do fato, das circunstâncias que estão ocorrendo sobre a carne dele ali, tu tem que amar aquilo que tá acontecendo, também é distorcido, né? Porque o niilista do papo geral, ah, o niilista é aquele cara amargurado, triste, o gótico aquele, também não é isso, né? Do outro lado, do amor fati também não é isso, né? O amor do niilista também ficou um pouco distorcido, o amor fati, a forma do niilista de que é o cara aquele amargurado, aquele cara gótico, sei lá, aquele cara tristonho, também não é isso, né? E qual é a relação do niilismo com o estoicismo? Tem alguma relação direta? O niilismo bebeu do estoicismo? Acho que bebeu, acho que, se eu apoiar a palavra mais difícil, eu acho que Nietzsche é um dos caras mais mal compreendidos, eu tenho essa visão, essa coisa de como bem colocou a gente, eu não posso mentir, essa coisa do que é ser niilista e tudo mais, mas enfim, bebeu, tá? E principalmente nessa parte do que controla e não controla, tá? Eu tenho várias objeções a Nietzsche, não vai elogiar ele não, senão vai ser difícil pra mim aqui buscar algumas coisas, mas, tem uma bebida sim, vou ser bem partidário do estoicismo agora com vocês, tá? Ok. Toda filosofia ocidental de Cristo pra cá bebêu do estoicismo. E essa é a minha, se tu tem a questão do amor, Júlio, eu tenho a questão disso, porque as pessoas estão indo buscar no ocidente práticas orientais sem saber o quanto isso destrói várias coisas do que a gente tem de concepção ocidental, quando na verdade era a resposta na minha visão pra muitos desses problemas tá em uma filosofia ocidental chamada estoicismo. É muito comum nós confundir estoicismo com budismo, a mulher que se difere, difere muitas coisas, a prática pode ser parecida, tem muitas diferenças, e essa coisa meio new age aí que cresceu no ocidente, nos últimos 30 anos, essa busca pelo eu interior e tudo, que aí meio pode fazer uma só sobre isso depois, cara, se as pessoas fossem pra um estoicismo, elas iam ter um resgate de quem nós somos como seres ocidentais, cidadãos ocidentais, e não uma queda de paradigma cultural de achar que o ocidente tá todo montado sobre alguma coisa errada, entendeu? Eu tenho muito um receio disso, assim, não sou um bateiro da conspiração, não, mas a gente mexer numa filosofia, numa base cultural, numa base de uma crença psicológica coletiva, isso mexe em muita coisa, né? Então, assim, a gente quer mexer na base, entendeu? Tudo tá montado em cima. Então, assim, estoicismo não tem coisa com o Nietzsche, a minha visão, sim, principalmente nessa parte do que controla, que ele traz o abofate em cima disso, que abofate é uma expressão mitiniana, deixar claro pelo seu mundo, deixar claro, o estoico não criou o abofate, não, o termo não foi criado por estoico, não. E uma perguntinha fácil aqui, qual o sentido da vida pro estoico? A vida tem sentido? É uma pergunta que dá pra fazer oito episódios, mas qual o sentido da vida? Dá pra fazer oito episódios e não chegar na conclusão, né? Exatamente. Mas tu consegue ter, assim, alguma explicação? Pra que serve a vida? Porque o nilista ali, pelo menos do pouco que eu sei de nilismo, o sentido da vida é uma coisa meio vazia, assim. Mas que não tem sentido, não há sentido. Pro estoico, há sentido? Há sentido, tá? A vida há sentido. E você é parte de um todo. Só um parêntese pessoal que tá nos ouvindo, nilista, se eu entendi o nilismo errado, me corrijam, tá? Eu tô assumindo que talvez eu não saiba isso. Tu tá preparado, o nilista é um ovinho meio chato, viu? Mas, assim, mas, assim, há sentido na vida, né? O estoico não fala isso, né? Você tem sentido sim na vida, né? O próprio Meditações aí que o Paulo tá terminando, Mafra, ele coloca muito isso, né? Como ele se diminui várias vezes em prol do servir, né? E ele fala muito isso, né? Assim, tem que servir, né? Eu tenho que estar preparado para entregar, tem um trabalho a ser feito, eu tenho que realizar o serviço de ser útil. existe algo que de forma natural na visão histórica está sob minha responsabilidade, isso é uma coisa que eu não posso abrir mão disso, né? Então, assim, o estoicismo ele tem uma parte do servir muito forte, né? Ele até tem umas frases bem coletivistas, né? Que dá para comunista pegar o que se quiser, que aí ele fala assim, uma colega fala, não sei qual é o livro de Meditações, aí o Paulo pode me lembrar se tiver de ver essa parte, ele fala, nada pode ser bom para a Bê que não seja bom para a colmeia, né? Então, assim, nada pode ser bom para um indivíduo só que não seja bom para todos os indivíduos, né? Então, assim, o comunista pode distorcer, mas isso é porque está falando é o quê? É a virtude, né? Então, assim, não tem como pensar em algo que é bom só para uma pessoa, né? Os princípios virtuosos tem que ser bom para todo mundo, né? Então, assim, a liberdade não é boa só para uma pessoa, ela é boa para o mundo, né? Então, assim, não é uma coisa única. E porque é tão preciso isso, Júlio, que tem coisas no estoicismo que são pioneiras, né? Por exemplo, claro, aqui para agradar o gigantesco público que o feminista que vocês devem ter, né? Os históricos é a primeira linha filosófica que coloca a mulher como igualdade do homem. Então, assim, os filósofos históricos colocavam a mulher totalmente na igualdade do homem. O que para a época era educar a mulher, né? Tornar-a sábia também, né? A mulher é tão rápida a ser sábia, ser educada como um homem é, né? E aí vem a questão da linguagem, né? O educar o histórico é aprender filosofia, né? É aprender a viver, né? Filosofar, a filosofia é aprender a viver. É você ser feliz com a sua vida, né? Isso é o que o histórico traz, né? E a mulher, para o histórico é ter um rapaz como um homem, né? E para você que pode a gente pode falar aqui ou grande coisa falar que a mulher aprende igual homem, mas falar isso há dois mil anos atrás é uma revolução, né? É um negócio de tudo. Então, ele tem, sim, essa visão, né? O histórico, ele é humanitário, tá, Júlio? Ele tem uma visão humana. Eu sei que alguém agora pode dizer, ah, mas na Coreia ele perseguiu cristão, né? Isso é uma coisa de todo mundo que é quando vai ler críticas ao históricismo não é só, tá lá, terceiro ou quarto, né? Para dizer que o históricismo não é humano. Mas tem uma coisa, né? Primeiro lugar, ninguém sabe especificamente se Macaulay não deu a ordem, né? Muitos estados já dizem que não, não foi uma ordem dele. Pensem em cristão, né? Segundo lugar, Roma é muito grande, né? A gente pensa, às vezes, no Império Romano como os Estados Unidos hoje, né? Porque, pô, os Estados Unidos o cara escreve uma coisa e o mundo todo lê em dois segundos, né? Imagina que é o Império Romano, né, pessoal? Então, assim, uma mensagem vai chegar de um canto para o outro há anos, às vezes, né? Então, assim, não é uma coisa assim, é difícil você crer. A gente quer... Toda distorcida. Pô, sim, hoje, né? Uma parada mudou o WhatsApp para o cara e falou persegue cristão aí que eu estou chegando, né? E me confirma aqui. Não é assim. Então, assim, cabe reflexão. Mas o histórico não tem uma base humana muito forte, tá, Júlio? O histórico é um ser humano é um comportamento humano. Deixa eu preocupação com o próximo, tá? Não vou dizer que é uma coisa cristã, como existe na crise cristã, mas existe, sim, uma figura do próximo e do servir para o todo. Isso é muito claro no estoicismo. O servir para o todo, né? Eu estou sendo útil para o todo. Eu tenho serviço a prestar. Eu tenho que acordar a cena e servir. Eu tenho que fazer isso. Isso o histórico tem, sim. Você tem... Eu não sei se é uma palestra, até você pode explicar para nós aí, um trabalho de conteúdo histórico voltado para empresários, né? Uma das perguntas veio do nosso editor aí do programa, do nosso sócio, Thiago. Estoicismo é filosofia ou é religião? Ou melhor, o estoicismo praticado pelos empresários é um estoicismo não religioso? Boa pergunta, Thiago. Thiago, aquela coisa assim, vamos entrar agora... O cara mais chato da discussão é aquele cara que fala assim, né? Vamos definir os termos antes de discutir, né? Claro que tem que ler um dicionário, um roçado, para poder discutir os termos, né? Esse cara é chato para caralho. Às vezes eu sou esse cara, né? Então, a primeira coisa é que tem que definir o que é religião e o que é filosofia. Isso é uma coisa importante porque filosofia, religião, ideologia, você não definir qual é a linha que separa elas e definir o que é interseção. Eu posso estar falando do X, vocês ouvindo bem e a comunicação não ocorre. Então, isso é uma coisa importante. Primeiro ponto. Segundo ponto, o estoicismo, como a gente vê hoje, que eu repito, é muita parte ética. Então, quando você fala assim, o estoicismo hoje, se for falar dos caras mais modernos que escrevem sobre o estoicismo na atualidade, um Ryan Lawley, por exemplo, que é o grande nome do estoicismo mais pobre, a gente fala de uma parte ética, né? Pouco se toca na parte metafísica e talvez um pouco mais na parte lógica do estoicismo, mas a parte ética é a grande herança histórica boa para a construção do mundo ocidental. Esse é o primeiro ponto. Dentro desse acaboço, não dá para classificar o estoicismo como religião, tá certo? Porque se você falar, pensar, beber da ética histórica, outras religiões beberam, inclusive o próprio cristianismo, então, assim, se eu disser que a ética histórica é religiosa, então eu estou dizendo que existe uma religião dentro da religião cristã que não concordaria com esse tema, né? Então, não, não, o estoicismo não é uma base religiosa, principalmente como a gente vê hoje, tá certo? Se você pensar o estoicismo raiz, repito, tem a visão de um Deus que controla o todo, é uma coisa meio meio pano, né? Assim, a natureza, e tudo é um jogo, o Deus é tudo, é uma visão meio assim, a visão histórica, uma visão de Deus que não existe mais, rara existir hoje em alguma religião, a visão histórica é meio assim, então, se você pensar aquele raiz, aí sim, eu acho que dá pra entrar sim em dizer que ser um histórico, há dois mil anos atrás, colocaria você dentro de um arcabouço religioso também. Hoje em dia, alguém fala que é histórico, não está dentro disso uma religião, tá certo? Pode ter pessoas que vivem um comportamento histórico, sendo cristão, que tem Deus como principal motivo, como Cristo, que tem uma ação histórica e admira o estoicismo, pode ter agnóstico, eu sou agnóstico me direcionando pelo estoicismo, eu gosto muito mais de entender o estoicismo como uma maneira de agir e de pensar, tá? Porque todos os valores cardeais, históricos, eles estão parecidos no cristianismo também, o cristianismo não levou os valores cardeais, então, assim, não é uma coisa assim, fora do cristianismo, eu estou falando de uma coisa que não está dentro de nenhuma religião, que difere, não é isso. O estoicismo também, como a gente sabe de outro, como a gente o interpreta, o atual estoicismo, ele não tem uma explicação metafísica para a origem ou para o depois ou para o antes, ele não entra nessa coisa. E o próprio estoicismo, raiz, se eu não separar aqui o que vocês temos, ele é muito mais ocupado para a prática, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes, uma das grandes inovações da filosofia histórica quando ela surgiu. Ela é pouco preocupada com as grandes questões humanas, em termos de, só vou deixar claro que eu estou falando de grandes questões humanas, o prau de boa, de onde vim, o que fazer, qual é a origem do mundo. Ele é pouco preocupado nisso. Ele é muito preocupado com a parte prática, né? O que fazer? Por isso, eu pergunto do Júlio de qual é o motivo da vida, o Estado vai sempre responder para a prática, né? É fazer, é fazer o certo, é servir, é agir de acordo com a virtude, né? O estoicismo tem uma explicação muito mais prática do que uma explicação muito mais metafísica, vamos dizer assim, tá? Só no que se vive hoje, o estoicismo. Cara, o problema que vive hoje o estoicismo é que é assim, né? O ser humano, ele gosta muito de se rotular, mas ele só pega o conteúdo que interessa, né? É como o católico não praticante, né? Agora esse cidadão, ele é o católico não praticante. O que é esse cara? O cara, ele é católico, mas ele só segue a parte da Bíblia que ele gosta, né? Então, assim, essa parte não concorda. Ele conta com aquela outra, aí eu gosto. Então, essa parte aqui, eu gosto. Olha que audácia, né? O cara diz que é uma religião, e ele é o cara sábio suficiente para dizer qual parte ele não concorda, né? É muito boa essa arrogância humana, né? E assim, ah, eu gosto disso, mas essa parte aqui não. Então, assim, não. Deus, para mim, é uma coisa separada, né? Essas coisas que a gente vê hoje é muito comum, né? Então, o problema é que as pessoas pegaram do estoicismo, Paulo, só a parte fácil do estoicismo, a parte bonita do estoicismo, mas não é isso que é histórico, né? Por isso que o estoicismo é o pop, né? Então, é muito pop hoje o estoicismo está popular, está popular o estoicismo. Tem alguns caras aí, influências, que falam que são históricos e tu vai ver a postagem do cara, a cada cinco postagens, duas, é ele se embasando o sucesso dele com os bens materiais que ele tem. Nada menos histórico do que isso, pô. Nada menos histórico do que isso. Então, o estoicismo não é só dizer, ah, eu sou histórico porque eu aguento resiliência. Isso é uma característica histórica, né? Então, assim, o apego aos bens materiais é altamente grande de histórico. Não estou dizendo que o histórico é bota de pobreza, também não é. Mas não existe o apego aos bens materiais, né? Você não pode determinar o seu sucesso pelos bens materiais que você tem. Então, o estoicismo, ele hoje, tem uma força? Tem. Está sendo distorcido em alguns pontos? Está. Mas aí, meus caras, eu vi isso, Paulo e Júlio, qual coisa que vira pop e não é distorcida, né? A gente tem libertário aí, pô, que está defendendo vacinação obrigatória, né? Que é a merda que todo mundo virou libertário, né, pô? Então, assim, não é mais culpa ser libertário. Chega uma mesa de barra para libertário. Tem mais três, aí um é contra legalização das drogas, o outro é que tem de um aborto, o outro é a favor do lockdown. O verdadeiro está ganhando isso, simplesmente, né? Que é o que o Júlio falou das expressões, né? Então, assim, olha que coloca o outro, né? Então, assim, os termos é muito forte, essa parte da comunicação é cruel. Mas, assim, ser histórico, poucos são, e poucos querem realmente aprofundar no que interessa do estoicismo, né? Essa rigidez do ser, que o estoicismo chama como a citadela interna, né? Que é um... esse ambiente seu, interno, que ele está protegido porque aquilo é quem você é. Se eu pegar o Paulo e prender o Paulo dentro de um campo de concentração chinês, eu vou forçar ele a trabalho de escravo, lá do Partido Comunista Chinês, ele está na pior condição possível, mas ele continua sendo o Paulo, ele continua agindo de acordo com aquilo, isso é ele. se eu pegar o Paulo e der para ele o ingresso VIP, para o Oscar, eu vou colocar ele no melhor canal do mundo, lá no melhor evento da humanidade, se vindo os melhores pratos, aquilo continua a existir. Então, assim, eu sou aquilo, se eu estou no melhor local do mundo em termos de sofisticação e prazer, se eu estou no pior local do mundo, eu não deixo de ser eu. Isso é a coisa que talvez não seja um histórico real. E não é uma coisa de ficar se vanulhando e colocando sucesso em cima de posses novos bens, né? Sim. Tudo bem. Excelente. E essa prisão, parte dela já existe hoje, só que não é uma prisão física, mas é uma prisão de opinião, né? E boa parte das pessoas se comportam com força suficiente para poderem falar coisas que não estão sendo ditas pela grande maioria, né? Isso é uma prisão mental que existe hoje, não sei, talvez outras épocas do mundo também ocorreram, provavelmente, mas eu estou dizendo da vida que eu estou vivendo. E tu brigar contra isso, serguer a voz contra isso é algo estoico, né? Eu imagino. Cara, dentre as filosofias, essas famosas, principalmente as famosas dentro do mundo liberal, libertário, tem o objetivismo, né? E vários pontos que tu falaste aí é muito semelhante ao objetivismo, assim. Tem alguns paralelos? Consegue traçar paralelos com o objetivismo? O objetivismo é uma releitura do estoicismo? O que que tu consegue traçar aí para nós? Segundo a Airend, a dama do objetivismo, ela não tem problema de fonte nenhuma, né? Ela diz que aceita que alguém fala de Aristóteles, né? Mas não pode, não faz nenhum outro filósofo, linha filosófica, pode dizer que serviu como base do objetivismo. Mas vamos lá, essa pergunta parece bastante engraçado isso, né? É, isso parece bastante. Ela tem alguma semelhança, dá para a gente falar, sim, algumas coisas do estoicismo e do objetivismo, tá? Acho que dá para a gente fazer algumas coisas. Essa base nacional acaba que está presente nas duas linhas filosóficas, né? A gente tem uma base nacional sobre isso, tá certo? O objetivismo busca, né? Eu falo isso com muito carinho, sabe? Eu acho que muitos anos da minha vida eu me intitulei como objetivista, assim, certo? Foi uma coisa que eu realmente bebi muito da ponte, né? De todos aqueles calhamaços lá que a gente jogou lá para contar uma história, toda aquela coisa eu tive contato e devo muito a ela do que eu sou, tá certo? Porém, tem um, assim, se eles vêm juntos em algum momento e dá para a gente querer fazer parecido, chega um momento que eles divergem em mim, tá? Chega um momento que a dispersão é tão clara que difícil falar que houve uma correlação em outro ponto. Então, assim, existe uma interseção? Eu gosto, eu penso que sim. Essa parte racional... Aparece, né? Essa parte racional de negar que existe algo ou tirar da análise aquilo que tu não consegue explicar, né? Tu tira da análise, tu, tipo... A fé, por exemplo, tu tira a fé porque a fé tu não consegue fazer uma explicação lógica, tu só vai trabalhar com as coisas que estão aqui na tua frente, né? Isso. Para mim, parece que eles... Passa você o certo, passa você o racional, né? O objetivo tem essa coisa, né? Vem, individual, de fazer, faz o certo, faz o seu, né? O homem é um fim é aquele discurso lá do rock, genial, aquela coisa toda e tudo e tal. Ok. O que difere, né? O objetivo não tem um culto ao homem, né? Assim, o homem racional ou a racionalidade humana como a grande obra-prima da humanidade, né? O historicismo ele já traz mais essa coisa. Você tem a razão, mas saiba que ela tem muita eficiência, né? A verdade, o que você chega ao máximo é uma opinião. Você nunca vai lidar com a verdade absoluta, né? Então, assim, o historicismo, eu costumo dizer e aí os objetivistas vão ficar chateados comigo e eu espero que não venha encher minha caixinha de perguntas ou meu direto. O historicismo, ele é mais humilde. Eu trato muito isso, tá? O historicismo, ele parte de um pressuposto muito mais... limitado do ser do que o objetivismo, tá? Não sei se algum de vocês é um objetivista, o Júlio tá com raiva aí já, peça na bolinha dele aí já. Eu não, eu não. Eu tô na fílula azul hoje aqui, eu tô... Eu tô de boa, eu tô mainstream total. Tá mainstream, então pronto. Maravilha. Então, vou falar mais. Então, assim, isso... O historicismo tem mais, tem menos, tá? Essas coisas assim do estou certo, do vou fazer isso, nunca um histórico teria explodido lá a casa do... Porque o arquiteto copiou ele, tá ligado? Jamais o historic teria aquilo, entendeu? Então, assim, o historic, ele é muito mais sereno, né? Do que o objetivista, né? Só que o comportamento da Ingrid, a gente pode chamar de muita coisa, ela é, eu acho, sem dúvida nenhuma, uma gênia, assim, uma das maiores mulheres do século passado, mas serenidade não era muito forte dela, né? Ser sereno não é um conselho muito objetivista, né? veja parcimônia, né? Temperança, né? Eu não imagino a Ingrid definir na temperança, né? Então, assim, essa coisa de você tá muito, tá muito, muito no autocontrole. Eu acho que isso pode um pouco do que o objetivismo defende e o historicismo difere disso. Eu acho, na minha visão, o comportamento, tá? Eu não vou julgar, entende, os motivos. Vou julgar o comportamento. O comportamento de um histórico não se for que eu consiga desenhar um cara histórico perfeito e eu vou filmar esse cara durante um mês agindo e eu vou filmar o comportamento de um cristão perfeito, um cristão primitivo, até o cara nem cristão mesmo, assim, durante um mês agindo. Eu acho que serão duas pessoas que agiram e falam mais parecidas, tá? Na cabeça deles, o porquê que eles agiram de cada uma das formas é totalmente diferente, né? O cristão tem um porquê além do mundo atual, tem uma coisa do próximo mundo, do paraíso, do inferno, de Deus, né? Cria, assim, o universo. Existe essa fé. O histórico não, né? A ação é um fim, né? O histórico fala muito nisso, né? Por que que eu vou agir virtuosamente? Porque é o que vai me fazer feliz. É a ação virtuosa que faz você ser digno. Seja virtuoso. A virtude é um fim nela própria, né? Assim, eu ajo de forma corajosa porque é certo ser corajoso. Ponto. Ah, eu vou pro céu, pro inferno. Não é no jogo dos toicismos, entendeu? Sim. Eu vou fazer a pergunta grega agora, tá? Vamos lá, vamos concentrar aqui. Pergunta do Hermes Stanislau. Os primeiros estoicos buscavam, entre outras coisas, o princípio presente em tudo e todos. Exemplo, Anaximandro, geógrafo, acreditava no Apeiron. Lê-se, Apeiron. Espaço, Anaxim... Eu não vou conseguir pular isso aqui. Eu vou pular direto a tua pergunta aqui. O teu comentário inicial, Hermes, não deu, tá? Gostaria que o entrevistado pudesse apresentar e relacionar os conceitos de atos adequados, que eu acho que isso é um conceito grego, que ele se chama cateconta, e proai... Pro... Não. Proai airesis. Este considerado por epiteto como aperfeiçoamento ético intrínseco a todos os indivíduos, e opinasse-se essa busca pela razão e ação éticas verdadeiras são ou podem ser as raízes de uma mentalidade que se pretende verdadeiramente libertária. Cara, eu busco e eu tenho essa vontade. Se eu falar que eu fechei essa conclusão, é mentira, mas eu tenho essa... esse parede de que sim, essa busca da moralidade interna, que é o corpo que é o que você te fala, essa busca da fortaleza interna e da liberdade interna, que eu acho que é isso que é o principal do que ele quis falar no termo, citar, é o grande balizador do libertarianismo, tá certo? Se eu falar assim, ah, Adelão, você está criando a minha filosofia, não, e eu até nem tenho compatibilidade para isso, e repito, é uma coisa que eu quero estudar muito mais ainda. Mas, e foi assim que eu cheguei no... Estou em cima. Essa busca por liberdade interna é, na verdade, o grande parâmetro da liberdade coletiva. Eu acho que a gente foi sequestrado no mundo moderno porque nós abrimos mão da liberdade interna por uma coisa chamada variedade. Então, não é porque eu posso escolher entre 20 modelos de carro que eu tenho liberdade. Isso é variedade. Isso não é liberdade. Liberdade é o poder não escolher. E assim, não é porque eu tenho que escolher entre três candidatos a presidente que isso é liberdade. Isso é variedade. Liberdade seria o poder não escolher. Então, a gente concluiu um livro dos termos. Foi sequestrado essa é a minha visão. Porque nós não somos fortes para enfrentar. A gente trocou nossa verdadeira liberdade por comodidade e uma falsa sensação de segurança. Então, a gente entregou isso nas mãos dos outros. E eu concordo muito com ele porque ele tem essa visão muito clara porque a FGD era escravo. Vocês imaginam que é um escravo no período romano. Então, é um cara que sofreu muito, um cara escravo com os piores perigos. Não tinha ninguém para defender direitos humanos de nada. Ele era escravo. E ele se falava eu sou livre porque eu sou livre porque dentro da minha cabeça deixe a liberdade. Eu decido as minhas coisas. a FGD é obrigada a fazer as coisas. Sim, é obrigada pelo ambiente. Mas dentro dele existia a liberdade de agir, de pensar e de julgar as coisas como ele gostaria. isso é a base do pensamento moral heróico nosso. Quando a gente abre mão disso, quando a gente abre mão de ser feliz onde estiver, a gente está abrindo mão da liberdade humana. E eu morro de medo de falar isso para o Fux. Porque quando ele fala assim, ah, ser feliz eu não tiver. Aí o pessoal coloca aquilo, né? Ah, eu sou feliz e bom, eu botei isso no Instagram. Eu dou a felicidade que vem de dentro. Aí o cara faz um bocado de coisa que massageia o ego dele e dá prazer para ele. Isso é justamente o oposto. Quando se fala essa questão de ser feliz, no aperfeiçoamento do ser, no amadurecimento do ser, no ser feliz em qualquer circunstância, é justamente eu ser feliz por ter uma consciência de quem eu sou e por eu ser livre para escolher a felicidade apesar de qualquer caminho que eu esteja. qualquer local que eu estou, eu sou livre para agir de forma virtuosa. E mais do que isso, vou forçar agora o elástico, quanto mais hostil o povo ao ambiente, quanto mais contrário o povo ao ambiente, é maior a sua oportunidade de agir de forma virtuosa. Isso é a verdadeira liberdade ocidental. Mas nós achamos que a liberdade que a gente quer definir hoje é essa coisa do ir e vir a do poder escolher, a do poder consumir o que eu quiser, a do pagar menos imposto. Sou 100% alinhado com isso. Vivo isso desde 2004. Minha empresa era pensada nessa liberdade, minha vida foi dada para isso até hoje. Defendo isso, pelo amor, eu pulo as dentes, cabelo, se não for possível. Mas tudo isso vira pó se não tiver uma liberdade inteira bem consolidada. se o ser que está com essa liberdade não for forte, ele está vulnerável a uma pandemia, ele está vulnerável a uma fome, ele está vulnerável a uma catástrofe. Se a nossa liberdade for colocada só até esse ponto, se nós não tivermos a preocupação em nos tornarmos livres internamente, de o Paulo falar assim, eu resisto ao ambiente, se eu falar assim, Paulo, vou oferecer para adicionar a live de vocês, o podcast, vai ser a caixa econômica dando 300 mil reais para vocês. Se o Paulo não falar, não, não vou porque ele está contado para pedir, se o Paulo não é livre para ter essa força interna, o Paulo pode ter feito o que ele quiser, de liberação de droga, importação com menor taxação, imposto sobre consumo zerado, ele não é livre, ele é apenas um cara que entendeu como o mundo pode ser um pouco mais útil, mais produtividade, e ele joga esse jogo, entendeu? E isso é uma coisa muito frágil, o sequestro disso é muito rápido, então esse sequestro que a gente vive hoje no Ocidente é esse sequestro, a gente pode ter liberdade que for, talvez nunca tivéssemos tanta liberdade no mundo como hoje, não estou falando de hoje pandemia, mas em termos históricos, um retrato histórico de maior tempo, o que a gente está fazendo com isso? Não fazendo nada, entendeu? Colocando uma maquininha para o que está ouvindo, estou segurando o celular, na mão, das pessoas, com 90% do conhecimento humano gratuito disponibilizado, e a gente está querendo saber de joguinho e ver o que os famosos estão fazendo no Instagram, assim, qual é a liberdade do que? Eu vou dar liberdade para esse cara que tem liberdade hoje, o que é que ele faz com isso, entendeu? Então, assim, a consolidação, e aí é uma visão pessoal minha e bem pessoal, eu acho que faz um pouco eco do que meu amigo colocou, a consolidação de um mundo, de uma sociedade libertária, só vai acontecer com a solidificação do ser dessa sociedade. Não estou aqui para voltar moral para ninguém, não tenho moral para ninguém, mas se a gente não tiver pessoas aptas a serem o que são e lutarem em prol disso, independente de resultado prazer imediato, a gente está lascado, entendeu? A gente está sendo facilmente corrompidos, facilmente raptados. Você vai lá pensar, Paulo, em Júlio, olha como é que a gente avalia os nossos dias, né? Diga a gente em geral, tá pessoal? Pode ter alguém que não, me perdoe o geralmente. Olha como é que eu avalia o meu dia. Eu vou dormir hoje, mais tarde, à noite, vou dormir. Como é que eu avalia se o meu dia foi bom? Dois critérios. se eu tive prazer no dia, pô, o dia foi bom demais. Minha mãe fez uma macarramada pra mim, cheguei em casa com minha esposa, fez sexo comigo, eu avalii o mesmo de prazer que eu tive no dia. E o segundo ponto, eu avalii os resultados que eu tive no dia, pô, foi bom, bati a meta da empresa, ganhei mais dinheiro. Então, essas são as duas métricas que a gente avalia normalmente um dia, prazer e resultado, prazer e resultado, prazer e resultado. Mas são duas métricas que não me levam à felicidade na vida. Porque eu não sou feliz na minha vida, se eu conseguir alcançar as metas da minha empresa. Eu sou feliz na vida se eu conseguir sofrer por um propósito, se eu conseguir servir a algo. A felicidade não está ligada à quantidade de prazer que eu tive no dia e a felicidade humana não está ligada à quantidade de metas que eu consegui resolver na minha vida. A felicidade humana está ligada intrinsecamente a o quanto eu me dediquei de corpo e alma com algo, por servir alguma coisa, por entregar aquilo, por fazer aquilo que sobrepõe, que é maior do que eu próprio. Olha que uma cura. A maneira como eu avalio o meu dia não me leva à felicidade na vida. Então, a maneira como eu avalio o micro não está condizente a como eu vou ser feliz no máximo. Por isso que as pessoas têm dias que se você for avaliar são maravilhosos. O cara não carrega veias, o cara trabalha com ar-condicionado, o cara se alimenta, o cara tem segurança, o cara tem o ego inflamado o tempo todo, tudo agora tem que ter elogio, tem que estar falando bem, a linguagem tem que ser não alpecível, todo mundo vive nessa bolhazinha e tu vai enviar para o meu cara um barzinho existencial. Porque a maneira como ele leva o dia dele é a oposta como ele tem que levar a vida. Isso, eu posso ter a liberdade com fome, vai ser infeliz. E o cara com esse barzinho existencial é sequestrado. Por isso que nós eram ocidentais foram sequestrados. A gente foi sequestrado, a gente entregou tudo, me dá variedade, me dá a cunquilharia chinesa, me dá coisa barata, me dá coisa prazerosa, coloca para mim um aplicativo que você pode bater foto e ter curtida, eu entrego meu interesse, entrego meu nome, entrego minha família, entrego as armas que eu tenho em casa, é rápido ter arma, acho que deixar a torneira aberta é pior do que legalizar uma boa, eu entrego tudo, só me mima, e aí, amigo, não tem libertarianismo que corre nesse cenário, é difícil pensar nessa liberdade, porque ela não veio junto com essa só de aplicação interna, tá? Cara, lá no início da pandemia nós tivemos um episódio que nós, como é que pode, o déficit da linguagem, tu não tem linguagem suficiente para falar uma ideia, e isso faz parte, isso permeia tudo, tudo. E lá no início da pandemia, uma das coisas que nós falamos, aqui não sei se fui eu ou o Fux, que ali no início da pandemia estavam vários liberais, libertários, pessoas que defendiam a liberdade, de fato, naquele momento terrível ali, estavam se mostrando que de fato nunca defenderam a liberdade, porque ali estava sendo, começou a surgir um pipocal, um monte de ideia que era completamente contra a liberdade, a gente sabia que era contra a liberdade, a gente erguia a mão, cara, isso aí não é pró-liberdade que está sendo feito, ah, mas por causa disso, isso está ok, mas não é pró-liberdade, tu defendeu a liberdade a vida toda, e agora, nesse momento terrível, daí a teoria dos limites, que no limite tu de fato conhece o que é o algo, e daí tu descreveu agora isso de uma forma muito boa também, e de fato que é a liberdade interna, tu ter essa liberdade interior, tu acreditar na liberdade no fundo da tua alma, assim, que palavras bonitas, cara, foi muito bom ouvir elas, aprendi muito com essas tuas palavras, valeu mesmo. Valeu, Júlio, obrigado, e aí, e o termo liberdade no histórico, é isso, essa liberdade interna, o cara é escravo, o cara é escravo, eu sou mais livre do que praticamente todos os homens, e é uma liberdade, pessoal, dos desejos também, então assim, eu não estou radicalmente desejando uma coisa, tem uma passagem, não vou lembrar o livro, não vou lembrar quem foi, que eu acho genial, e tem dois caras conversando, isso foi verdadeiro, mas eu e o Júlio conversando, e a gente fosse visitar a casa de um multibilionário, e a gente está saindo da casa, isso é tudo verídico, de confortar, e os nomes de ninguém, mas se acontecer, vai lá, e quando eu estou saindo da casa, o Júlio fala assim pra mim, por exemplo, porra, esse cara tem tudo, esse cara conseguiu tudo, casas importadas, conseguiu casas bilionárias, esse cara tem tudo que tem, e aí eu, no caso, o cara do, no texto, ele fala assim, eu tenho mais coisa do que ele, porque eu me liberei, do desejo, de querer isso, olha o que é essa coisa, se a gente começar, a se liberar, do desejo, de querer as coisas, e começar a lutar, por agir de acordo, com os princípios, com os propósitos, a gente começa a caminhar, para um, uma ação, muito mais sábia, uma coisa muito mais correta, não é abrir mão, botar pobreza, e botar, não, porque vai ser a pior maneira, de você ajudar alguém, é se você for pobre, a melhor maneira, de ajudar alguém, é você ser rico, sem dúvida, não funciona, claro, não ter interpretações erradas, mas, se você está pensando, em ser rico, por ser rico, em acumular, 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 ninguém é feliz, se deseja algo, que não tenha, então assim, se a minha felicidade, depender do que eu tenho, e eu sempre querer mais, eu não vou sempre dizer, eu quero mais, a minha felicidade, depende do ter mais, eu nunca vou ter mais, e a palestra, que o Paulo falou, que deve ter visto, minha no YouTube, no YouTube, que é sobre o ego, que é justamente, o oposto do historicismo, essa dominância, que nós temos do ego, nós sempre somos, direcionados, por querer mais, não é que isso seja errado, o errado é querer mais, por querer mais, quero mais, porque eu quero mais, mais porque, porque mais, mas porque mais, porque mais, e a gente vai, deixando de fazer ações virtuais, eu deixo de ser livre, porque eu estou, estou refém de quem? Do meu ego, estou refém do meu desejo, estou refém do que os outros pensam, estou refém do que eu vou ganhar, estou refém do que vai ser bom para mim, estou refém do meu prazer, aí amigas, acabou a liberdade, e os outros, pensem os outros como, inimigos nossos, vamos tratar assim, perceberam isso, então é muito fácil, sequestrar a gente, é só amaciar o nosso ego, eles querem dinheiro, então monta você a maior potência econômica do mundo, e vão encher ele de que que ganharia, e vão montar aqui um bloco econômico, que em 50 anos é maior do que o nosso mente todo, é isso que eles querem, depois vão ver o prejuízo disso, se é só isso que a gente quer, a gente vendeu muito barato, que nós somos, entendeu, a gente vendeu o nosso vento de graça, estamos vendendo de graça, baseado no prazer, está vendendo, não é que a gente vendeu, a gente está vendendo, ainda está em venda, ainda está saindo, está em processo, estamos liberando, estamos soltando, estamos soltando, estamos soltando, e é muito isso que tu falasse, quando você não tem valores claros, toda a ação sua, ela vem de uma angústia, como eu comecei falando com vocês, porque eu estou pensando no resultado dela, que exatamente isso falou, ah, o lockdown é certo, porque com o lockdown, eu faço aquilo, eu salvo vidas, eu não sei o que, começa a fazer as contas, daí começa a buscar alguma pesquisa científica, que o chip fica o lockdown, isso é o que? Isso não tem valor, você não tem valor, a liberdade, que as pessoas são o melhor, o ser humano, o indivíduo, é o melhor, para se responsabilizar com os seus hábitos, para tomar as decisões que envolvem a sua vida, o lockdown está errado, ponto. 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 Ah, mas, mas, ponto. Mas vai salvar três velhinhos, tu vai dar a vida de três velhinhos, por causa do lockdown, cara, ponto. É triste, é a liberdade. Tu não pode escolher pelo outro, Exatamente, porque a liberdade, é muito claro, eu sou um trabalhador de uma banca de jornal, eu escolho me colocar em risco, então, o governo não pode definir se eu posso não me colocar em risco, mas a banca pode contaminar outra pessoa, outra pessoa que se colocou em risco, que também aceitou ir para a rua comprar o jornal de mim, então, assim, como é que o governo vai entrar nisso? Então, assim, o primeiro lockdown, errado, totalmente errado, o governo poderia ter passado e ter evitado uma crise social, dizendo, estou preparando hospitais, porque surgiu uma demanda nova, e a oferta que eu tenho não consigo fazer, e dava para ele ter ficado puto, e ter engolido isso, gritando e chiando. Agora, o segundo, isso é loucura, isso é um absurdo, entendeu? Então, assim, é o engasgar, se você não engasga com isso, você não tem o valor de liberdade, porque você é um utilitarista, que acha que entende os fatos que não são controlados, e se coloca na arrogância de fazer cálculo sobre o que os outros têm que fazer, pô, que só eu pode dizer, se o garfone não saiu, lá sei quem é o carro, fica com a mãozinha de fome, se precisa de dinheiro para comer, ah, mas os velhinhos, quem tem velhinho fica em casa, pô, cuida das pessoas, cuida da família, entendeu? E o velhinho é uma pessoa também, né, e o velhinho é uma pessoa com consciência, o velhinho não é uma pessoa que não cuida da própria vida, ele é um ser humano, se o velhinho quer sair também, cara, cara, o velhinho queria sair, tem vários casos, o velhinho queria sair para a rua, eles estavam cagando para o negócio. E o pior, é quando a gente fala isso, a gente fala assim, isso é porque você não teve nenhum ente querido que morreu, cara, se você acha que eu sou uma pessoa, eu falo de mim, mas poderia falar de vocês dois com certeza, que muda de opinião, mediante o que acontece com você, comigo, você não deveria nem me ouvir, para começar, se você acha que se um parente meu morrer de Covid, eu vou mudar minha opinião sobre o lockdown de coração, você não vai ficar para me ouvir, porque você acha que eu sou uma pessoa tão aviando ao todo, de que uma emoção momentânea, porque aconteceu algo comigo, faz eu mudar minha opinião, eu nem me escuto. É a mesma defesa dos caras que são a favor da proibição das drogas, tu fala isso porque tu não tem nenhum irmão que está, sabe? Cara, tu não sabe a minha vida, pouco importa, e não te interessa, não te interessa, mas saber se eu vou mudar de opinião por causa disso, é porque o meu valor não tem sentido. Cara, que aula, velho, que aula, Raduã. É isso, senhores, muito bom falar contigo, velho. Muito bem, Raduã, para a dica de livro, tu falou que o Meditações não é o melhor para iniciar, dá a dica de livro aí, de livros estoicos. Bacana, Paulo. Paulo, eu sempre sugiro que você começar por o Manual do Epicteto, tá? Dos três clássicos históricos, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a linguagem mais fácil é a do Epicteto, então o Manual do Epicteto é muito bom, é muito fácil de ler, é um livro bem simples de você entender, conta muito bem o que é algumas práticas históricas mais focas, então vale a pena começar por ele, depois ir para as cartas de Sêneca, que já é mais simples de ler também, e por último eu vou pegar o Meditações aí, que é o que eu vou citar aí nas mãos, que é um livro bem mais nisso sim, que não é um livro para ser publicado, por isso não tem nenhuma intenção em ser compreensível. Se você quiser ir para os modernos, os livros do Lá e do Lá e do Lá são muito bons, é uma modernidade, é uma leitura moderna, então tem o Abustáculo é o Caminho, o Ego é o Seu Inmigo e o Quietude é a Chá, que é especial do mundo em português. Um três em três, é uma trilogia bem interessante, onde ele mostra a prática histórica em vários eventos da humanidade, como pessoas conseguiram viciar diversidades, superando obstáculos, como pessoas conseguiram ter realmente felicidade, silenciando e domando, e vamos dizer, controlando o seu ego, e como pessoas conseguiram realmente também ter felicidade, buscando uma quietude, muito mais do que um espetáculo, a busca por uma quietude, por um momento interno, por uma questão interna de sabedoria, que seria aqueles, na tradução se chamam de quietude, não é de ser uma calmaria, vamos chamar mais assim, entendeu? Uma coisa, a apateia, eu gosto muito desse termo, a apateia, até uma tatuagem com essa palavra, tem que ter cuidado em usar, porque quando traz para os de hoje, vem apático, a apateia parece apático, o histórico é qualquer coisa, menos um apático, que são as maiores históricas principais, só para o histórico não tem amor, é um absurdo falar isso, depois falar o histórico é apático, aceita tudo, também é um absurdo, pelo contrário, ele é desenfreado e obstinado em fazer o que ele controla, então assim, o histórico não é nunca um parado, pelo contrário, ele é um ativo inveterado, mais um ativo, e não um cara que fica fazendo, e aí, cadê minha representação extra? Esse, tem um elogio, tu vai ter um elogio também não? Esse, elogio a moeda de troca, troca a figurinha, exatamente, cara, e tem o livro, que só para quem chegou, só para quem chegou nesse exato momento do episódio, vai ter uma promoção, posso falar uma promoção aqui, Raduá? Pode, então tá, pessoal, é livro e a caneca, vai ter o livro, dos dois filhos, são grandes históricos, e aí vai ser bom para esse cara, que leva um ponto a pau, que é um livro da coletânea do Raffens, um dos maiores economistas da escola de vida, um cara que eu acho assim, um cara que é subestimado, meio até, um monstro na economia, que ele fez uma coletânea de textos históricos, e publicou, a gente publicou esse livro no Ludovico, o Clube Ludovico, então é um livro só para a assinância do Clube Ludovico, e eu vou sortear um desses livros também, juntos com uma caneca dessa. Só para quem chegou nesse momento do episódio, que está sabendo que tem essa promoção, a gente não vai divulgar, tem que chegar nesse momento do episódio, e fazer o quê? Publica no story, no teu story, e marca o tapa, e marca o Radoan. Isso, Radoan, pode te marcar? Já! Marca o tapa, publica o episódio lá, marca o tapa, marca o Radoan, só isso assim, eu contabilizo lá, e a gente vê depois, faz um sorteio online, na página do tapa, como a gente já fez os outros sorteios. Tá bom, pessoal? isso vai durar até a quarta-feira, após a publicação desse episódio, esse episódio vai ao ar num sábado, então até a quarta-feira, após a publicação desse episódio, então marque todo mundo, e bote no story, lá para as pessoas ouvirem o episódio, para poderem participar desse sorteio também. Muito bem. Show de mola. Radoan, sensacional novamente, muito obrigado pelo teu tempo, e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado ao Paulo, obrigado ao Júlio, eu estou na disposição, E eu vou dizer que eu vou dizer, eu tinha matado aqui, 12 pontos para falar com vocês, eu falei 4, eu tenho 8 pontos aí, e aí depois a gente faz o estoicismo 2, o retorno, a volta, algum nome. Eu acho uma boa. Valeu, Radoan. O estoicismo Beguinze. Exatamente. Até mais. Abastecido. Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberdade, general do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado. Parabéns do TAPA e ganhe 5%. Na segunda turma do MIA Global Media web,